Isca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket News. E graças à extrema ampliação produzida por lentes gravitacionais, dois grupos de astrônomos puderam observar duas estrelas individuais que viviam no universo primordial. Foi possível observar os dois objetos porque ambos sofreram alterações que as fizeram piscar. A luz do objeto mais próximo deixou sua estrela há cerca de 7,8 bilhões de anos, e sua luz foi ampliada por um aglomerado de galáxias conhecido como MACAS J0416-1-2403. O aglomerado é tão denso que distorce o espaço-tempo, agindo como uma lente. O fenômeno é conhecido como lente gravitacional forte. A equipe realmente detectou dois eventos transitórios, mas dada a forma como as lentes gravitacionais distorcem a luz, os pesquisadores acreditam que ela foi emitida por dois momentos diferentes pelo mesmo objeto. Os eventos transitórios são chamados de HFF-14SPO-NW, noroeste, e HFF-14SPO-SE, sudeste, e o objeto foi apelidado de Spock. Os pesquisadores pensaram inicialmente que eram duas explosões de supernovas, mas o subito aumento de luminosidade de Spock não batia com os modelos conhecidos de supernovas. Por esse motivo, os pesquisadores estão buscando por ideias alternativas. Entre os modelos sugeridos, existe a possibilidade de ser uma estrela variável azul, ou uma enorme supergigante em processo de se tornar uma supernova. Também pode ser uma nova regular, uma estrela que absorve o material e experimenta explosões súbitas na superfície. A estrela mais distante foi apelidada de Lancet 1, ou LS1-MACS-J1149, e sua luz foi emitida há 9,3 bilhões de anos. Devido à expansão do universo, a estrela está agora a mais de 14,4 bilhões de anos-luz de distância. A estrela está em uma galáxia distante que foi ampliada pelo enorme aglomerado de galáxias MACS-J1149, que também está longe, mas em primeiro plano em relação à Terra. A LS1 foi observada por astrônomos. O piscar foi causado por outro fenômeno das lentes, chamado de microlente, algo muito denso no aglomerado de lentes em frente dessa estrela distante, aumentando seu brilho de maneira impressionante. O LS1 foi ampliado mais de 2 mil vezes. Este também pode ser o caso de Spock. Independente se o brilho de ambas as estrelas ser fruto de microlente ou não, o fato de podermos estudar a microlente nesses aglomerados massivos tem consequências importantes. A microlização é usada para estudar a distribuição de matéria escura em galáxias, nos fornecendo visões sobre a vida e a estrutura invisíveis em galáxias muito distantes da nossa.